A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, acabei de me arrumar, estou indo para um dos momentos mais importantes da minha vida, que é o meu casamento. Deus preparou durante toda a minha vida, este momento, para que eu estivesse casando com você. E esse depoimento é específico para você e eu agradeço a Deus por você ter entrado na minha vida. Meus amigos, minha família, estão todos aqui presentes neste exato momento. E a única coisa que tenho a dizer é o meu muito obrigado a Deus e o meu muito obrigado a você por me fazer feliz todos os dias da minha vida. Eu espero que eu consiga ser o homem da sua vida, assim como você tem se tornado a mulher da minha vida. E você me dá tudo de você. A CIDADE NO BRASIL 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 I'm right here, cause I need A little love, a little sympathy Yeah, you show me good loving, make it alright Need a little sweetness in my life You show your, yes please Won't you come and put it down on me Hey, my broken pieces, you pick them up Don't leave me hanging, hanging, come give me some When I'm without you, I'm so insecure You are the one thing, the one thing I'm living for I wanna be needing your love I just wanna be deep in your love And it's killing me when you're away Oh baby, I feel like I don't care who you are I just wanna be there where you are And I gotta get one little taste Sugar, yes please Won't you come and put it down on me I'm right here, cause I need A little love, a little sympathy Yeah, you show me good loving, make it alright Need a little sweetness in my life Sugar, yes please Won't you come and put it down on me I want that red velvet, I want that sugar sweet Don't let nobody touch it unless that somebody's me I gotta be a man, there ain't no other way Cause girl, you're hotter than a Southern California day I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid Don't give me all that shy shit, no makeup on That's my sugar Sugar, yes please Won't you come and put it down on me I'm right here, cause I need A little love, a little sympathy So baby, just show me good loving, make it alright Need a little sweetness in my life Sugar, yes please Won't you come and put it down on me Down on me